Fisiognomia, é isso? Guinomonia. Fisiognomia. Fisiognomia. Eu achei que era fisio... Fisi... Fisiognom... Ixi, eu não vou nem a gente falar, mano. Eu achei que era fisio... Eu achei que era alguma coisa, tipo, como se fosse fisionomia, vai. Fisionomia, é. Não, tem alguns lugares que eles falam fisiognomia também, tá? Sim. Mas o guinomonia eu acho mais fácil de decorar. Só põe o microfone mais pra você aqui. Ginomonia você acha mais fácil de decorar? Eu acho mais fácil, é. É diferente, mano. Lestrado. É a pessoa, né? E a fisiognomia, eu falo, o nome é muito mais complicado do que o que realmente é a fisiognomia. Porque o nosso cérebro já sabe. Nosso cérebro, ele tá lendo o tempo todo o rosto das pessoas, a roupa, as linhas que tem no ambiente, no rosto, na pessoa, em qualquer lugar. E a fisiognomia, ela traduz essa leitura que o nosso inconsciente faz pra características de comportamento. Então a fisiognomia, ela era usada já muito tempo antes de Cristo. E o que que eles faziam? Vamos selecionar os caras aqui que vão fazer parte do nosso exército. E eu observando ali no rosto. Quando eles viam que o cara tinha a testa muito grande, eles já sabiam que aquele lá não servia pra ir pra linha de frente. Pra descartado? Ele ficava lá nos postos mais assim, de coordenar. Porque ele tinha uma capacidade mental maior. Ah, que entendo. E aí, em contrapartida, os caras que tinham o queixo maior, que esse, né? A gente divide o rosto em três. E nesse terceiro terço, fala sobre a ação. Então tem a ver com os nossos instintos. Então os caras mais queixudos, esses sim eram bons pra irem pra linha de frente. Porque eles são de agir. Eles não vão ficar pensando tanto. Eles vão pôr pra ferrar mesmo, entendeu? Então o Cássio do Corinthians seria um cara que... Linha de frente. Né? Total. Porque tem o queixo de carrossel. De... Vamos montar em rosto. Fazer uma curvinha ainda. O dele ainda faz uma curvinha, né? E tudo isso fala sobre características de comportamento da pessoa. Lá no princípio dos estudos do visagismo, quando eles começaram a tornar o visagismo algo palpável, foram procurar na parte dos estudos de arquitetura, pra entender como que as formas vão seguir as funções. E no nosso rosto, no nosso corpo, é a mesma coisa. Só você vê, tipo, um jogador de basquete, o cara, ele desenvolve a mão, né? Fica com uma mão maior, parece. Por quê? Porque o cara usa muito. Sim. Então, no nosso corpo, é a mesma coisa. Só que a gente não sabe disso, né? A gente não tá treinando basquete pra... É, a gente não tem nem ideia, né? Fala a verdade. Exato. E eu sempre falo pro pessoal e tal, pega fotos suas mais antigas e mais novas, a gente, né? Vamos excluir a parte do envelhecer, porque tem isso, né? Mas, às vezes, a gente repara assim, putz, meu olho parecia que era mais fechado naquela época. Sim. Nossa, eu não sei, mas minha boca, parecia que o lábio era mais grosso, agora tá mais fino, ou ao contrário. E isso tudo é o seu inconsciente tentando te trazer uma informação de como você tá se sentindo, do que tá acontecendo aqui dentro. É porque ocorre de... Diretamente ocorre mudança no nosso corpo. Não tem como, né? Conforme vai passando o tempo, vai... Vai modificando. Nessa parte do videoazinho, você falou que se trata da beleza. Sim. E aí, por isso que quando o professor Robson me chamou, eu falei, cara, nada a ver isso daí. Não sou cabeleireira, não sou maquiadora. Você pensou que ia pra parte da estética, vamos dizer assim. Total, total. E, na verdade, esse é o pré-conceito que se tem com relação ao visagismo, que ele serve só pra isso. E era exatamente como eu pensava. Falava, gente, isso daí não vai me servir pra nada. E aí, o professor Robson, mais uma vez, falou, não, vamos fazer MBA. Porque abri a turma de MBA e eu falando, mas, Robson, não tem como pagar. Ele, não, eu te dou a bolsa. Mais uma vez. Falei, não, vou falar não de novo, né? Não, vamos lá. E aí, no MBA, eu conheci outras pessoas e tal, e que tinham, compartilhavam dessa mesma ideia, assim, de que a gente podia usar esse conhecimento da análise facial pra trazer pro dia a dia. Pra trazer, pra pessoa melhorar a relação dela interpessoal, ou relação amorosa, ou profissional, pra entender o que o rosto da outra pessoa tá falando pra gente, o que que tá querendo comunicar ali, de características que aquela pessoa tem, que são mais fáceis, né? Então, assim, vamos dizer, um rosto que tá me dizendo ali que a pessoa fala muito bem em público. Então, pra ela é mais fácil falar em público do que uma pessoa que não tem essas características. Mas não quer dizer que a pessoa que não tenha, não consiga. Não pode desenvolver. Ela vai precisar correr um pouco mais atrás. Mas essa pessoa que já tem a característica, pra ela é muito fácil. E aí, ela se torna muito boa naquilo.